A natureza é pura Quando saí de casa pra começar a minha vida Pensei que voltaria só pra fazer uma visita Mas chorava de saudade da minha terra querida Batalha eu te amo, você é a minha vida Que o céu é mais azul, que o sol é mais ardente Que o cheiro é de morena, daquela que mata a gente Tu és pro nosso povo do sinônio de beleza Também é tão bonita como a própria natureza Que o céu é mais azul, que o sol é mais ardente Que o cheiro é de morena, daquela que mata a gente Tu és pro nosso povo do sinônio de beleza Também é tão bonita como a própria natureza Até onde eu nasci tem tudo o que o homem quer A natureza é pura e o aroma que quiser Tem caixa, santa, vó, tem foco, muita mulher O cheiro da morena que enlouquece e quem vier Até onde eu nasci tem tudo o que o homem quer Quando saí de casa pra começar a minha vida Pensei que voltaria só pra fazer uma visita Mas chorava de saudade da minha terra querida Batalha eu te amo, você é a minha vida Que o céu é mais azul, que o sol é mais ardente Que o cheiro é de morena, daquela que mata a gente Tu és pro nosso povo do sinônio de beleza Também é tão bonita como a própria natureza Que o céu é mais azul, que o sol é mais ardente Que o cheiro é de morena, daquela que mata a gente Tu és pro nosso povo do sinônio de beleza Também é tão bonita como a própria natureza Que o céu é mais azul, que o sol é mais ardente Que o cheiro é de morena, daquela que mata a gente Tu és pro nosso povo do sinônio de beleza Também é tão bonita como a própria natureza Que o céu é mais azul, que o sol é mais avente Que o cheiro é de morena daquela que mata a gente Tu és pro nosso povo, você é um povo de beleza Também é tão bonita como a própria natureza A terra onde eu nasci tem tudo que o homem quer A natureza é pura e o aroma que quiser Tem cachaça na boca e forró muita mulher Com o cheiro da morena que enlouquece o que vier A terra onde eu nasci tem tudo que o homem quer A natureza é pura e o aroma que quiser Tem cachaça na boca e forró muita mulher Com o cheiro da morena que enlouquece quem vier Quando saí de casa pra começar a minha vida Pensei que voltaria só pra fazer uma visita Mas chorava de saudade da minha terra querida Batalha eu te amo, você é a minha vida Que o céu é mais azul, que o sol é mais ardente Que o cheiro é de morena daquela que mata a gente Tu és pro nosso povo, você é um povo de beleza Também é tão bonita como a própria natureza Que o céu é mais azul, que o sol é mais ardente Que o cheiro é de morena daquela que mata a gente Tu és pro nosso povo, você é um povo de beleza Também é tão bonita como a própria natureza Na terra onde eu nasci tem tudo que o homem quer A natureza é pura e o aroma que quiser Tem cachaça na boca e forró muita mulher Com o cheiro da morena que enlouquece quem vier Na terra onde eu nasci tem tudo que o homem quer A natureza é pura e o aroma que quiser Tem cachaça na boca e forró muita mulher Com o cheiro da morena que enlouquece quem vier Quando saí de casa pra começar a minha vida Fiz-se que voltaria só pra fazer uma visita Mas chorava de saudade da minha terra querida Batalha eu te amo, você é a minha vida